A CIDADE NO BRASIL 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 A FLOR QUE MARISTELA ME DEU ELA FAÇOU HOJE CEDO A CIDADE NO BRASIL 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 Cadê as moçadas? Cadê as moçadas? Cadê as moçadas? Ai, não, eu achei Achei Ai, 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 ai Isso aí, tudo? Eu adoro isso As menininhas Tem que se apresentar Não é muito gaudia Gente, não significa isso Não quer ver? Menina, você chamar isso? Eu, eu, eu também Adorei a sua casa É, eu tenho muito... Nossa, eu me curto sai quando... Agora, as meninas, eu me chace É, elas só querem Eu não fico com o palmo, né? Vamos e dar calma Vamos e dar calma Vamos e brinca Vamos e dar calma Eu acho que nem acabamos de vir a casa Não, eu lembro Tem mais partes, né? Então, aí, oito mil reais. Só pra ir, eles vão ficar na loja, mas eles vão estudar no lugar. Quanto é que tudo paga? Almoço, janta, os papéis, um pouco. Cada criança aí faz o seu papéis. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? Aí, a mãe é muito caro, o que o meu pai é muito caro. Aí, o que ele tá no sábado? Aí, o que ele tá no sábado? Na casa da prima, na casa doido, o que é? É, né? Mas, a mãe é verdade. Deixa ficar na casa da prima. Ah, então, esse ano eu vou deixar ele aqui. Ele é muito novinho. Aí, depois? Treze anos. Mas... Que lindo! Nesse ano, não é? 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 Sabe o quê? Esse sim. É? 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 Música Não é? Música Não! Música Ó aí. É? Quem atende, faça a venda. Alô? Te liga, né? Um momento. You! E aí, cara? Ah, é essa. Você tá ligando o tempo agora, cara? E aí, cara? Você tá filmando? Tudo bom, Mariana? Tudo bem. Você tá namorando? Ela não veio, né? Ah, é. Por uma, como sempre, né? Ela não sabe que ela perdeu, né? Não, mas acho que ela veio, né? Ela veio e espero que ela leia. E aí? Tudo bom, João? E aí, tudo bom? Porra, tu é? Eu vou contar uma piada, tu é. Você vai contar uma piada? É, tinha um cara que era muito viciado em um carro. E aí, um dia, ele comeu um carro envenenado e morreu. Que lixo, meu filho. Quanto é que ela ficou, né? Que lixo. Ah, outra piada. Tinha dois mercados voando. Daí ele falou pro outro, o mercado não voa. E aí? Daí só um caiu. Por que que o outro ficou em pé? Ficou em pé, continuou voando. Porque ele era supermercado. Não sei por que ele saiu. Ah, dica. Nunca passou. Você vai morar aí mesmo? Você vai morar aí mesmo? Ah, é? Ah, é? A gente pode comer agora, aquela. Depois eu pego o telefone. Depois eu pego o telefone de hoje. Se vai dar lugar. Tchau. Já me perdi, cara. Deve comer, irmão. Uma parada. Não, ele vai ter um vídeo. A gente vai lá na festa da irmã. Eu, mano, eu tô ouvindo. Nossa, as duas tretaram, uma porrada, tá ligado? Sério, mano? E a lá, uma puxar a cabelo, a outra. Foi foda, tá ligado? Aí, tipo, eu ia voltar pro Túlio, né? Pro Túlio. Pro Túlio, tô atando. Aí, desistiu o Túlio lá com o carro dele. E a mina do Túlio, e a mina dos adeiros, os adeiros. E ainda tem uma tá no carro. Eu, o Pedro, o Edson Rio. Aí, os moleques foram, não. Os moleques fiquem no patinão, tá ligado? Olha, eu não vou nada na madeira. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu vou passar a mão. Fala aí, foi embora. A gente fechava lá. Fala aí. 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 E eu vou acessar. Ai, eu vou acessar. Tá acessando. Segundo. Ai, que sorte. É o que tá aqui te empurrando. Vai. Tá doido? Não, não. É? É, é uma bosta. Porra, tá. Tá pra frente, ó. Ai, tá vendo aqui. Tá vendo? Pode comer. Foi lá na casa da Elitinha, mas ficou muito ruim. Foi lá na casa da Elitinha, mas ficou muito ruim. Ninguém. Não, não dá hora. Eu descartei. No feriado? Puta, eu não sei se eu vou viajar. Acho que não. Mas beleza. Vamos ensaiar. Beleza? Falou, dá hora. Como que tá aí? Você já mudou de afim do time ou não? Não. 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 E vendeu a casa? É. Termino na Margarita, direto. rough O que é isso? 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 O que é isso?